Ó noite santa de estrelas brilhantes, ó linda noite em que Cristo nasceu. Estava o pecador errante, até que Cristo a terra apareceu. As almas gozam nova esperança, em clara aurora a nova luz segueu. Amém! Vamos ajoelhar e ouvir a voz dos anjos. Ó noite divina, a noite em que Jesus nasceu. Natal, Natal, ó noite tão divina.